Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais vídeos na série de Digimon Story, Hacker's Memory e Ben. Primeiramente, vamos dar um corre aqui no Digilab, na verdade, como eu vou ter que ir no Digilab mesmo, vamos pegar o caso dela, na verdade, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, aí dá pra ir, dá pra ir lá de dentro, né, então tá suado, vamos pegar aqui, o time de Hacker's tá por todo lugar, eu irei deixar os Minions a você, vá, ok. Ok, eu tava contra o Zaxon, mas meus Dimons dormiram em algum ponto, usando muitos Dimons tipo Data, vejam o vírus, seria grande ajuda. Então é contra o sono, ok. Ok, tenho que ver se eu tenho alguém que previne o quanto é sono, virei para matar em grupo, o que eu deveria chamar para não fazer companhia? Como, ó, não posso chamar a Erika. Ah, eu só posso chamar o Will? Ok. Alright. Vamos chamar o Will, então. Você tá me chamando? Obrigado, é claro que eu iria ajudar. Ok. Suave. Então se o objetivo é derrotar o inimigo, vai tomar controle dos Minions, definitivamente ele vai te dar uma vantagem. Esperando ordens, que é isso que... Ok. Ah, então, Slip. Ah, deixa eu ver uma coisa, então. Vim aqui. Eu tenho alguém que possa ajudar contra a sono? Acho que aqui não, né? No time em si não, né? Fiscal Damage, Paralysis... Ok... Ah... Tá... Ah... Ah... Refusion só. Tá, então, calma. Se não me engano, eu devo ter alguém aqui que previne sleep, né? Sleep, Hagrumon. Solarmon, na verdade. É sleep mesmo, né? É. Então, beleza. Vou pegar ele aqui. Boa. Tem que ter alguma evolução? Que permite que ele continue com essa passiva? Não. Ok. Ah... Não vai ser só um peso morto mesmo, time. Porque vírus são bons, né? Então... Vamos fazer isso aqui. E bora lá. Porque, né? Temos que lidar... Ah... Ah... Roderick Sass. Ah, de... Eu não sei se eu devia... Já tem tudo isso, mas tudo bem. Vamos ver. Ah, aqui já tem um emblema, então. Que da hora, tá ligado o emblema deles? Tá agora, ó. Roderick Sass. Pera, eu posso ativar alguma coisa aqui, será? Acceleration? Posso? Eu posso também, ok. Isso vai facilitar a minha vida. Tá... Ah... Route Sass. Tá suave, de enquanto. Ok. Vocês querem estar comigo? Rabbit Circle. Não me julgue um livro pela capa. Me subestime, você irá entrar no mundo de dor. Alguém já falou isso. Ah... Boa. Caralho, tem um Amon. Ok. Tá, vamos lá. Eu quero que ele mate. Uh, na verdade... Será que eu consigo matar dois? Ah, não consigo matar ninguém. Ok. Ai... Não, não. Ah, fui, escurei. Otário. Tá. Se eu cumpro, vai... Ah, tem. Ai, derrubo. Oh... Filha da puta. Como eu não preciso dele agora? Vamos colocar o Agrimon. Ah, o Agrimon tá dormindo? É o time inteiro. Ah... O time na back também sofre o status, então. Ah... Entendeu? Ó, não. I'm vizinho. Tão. Não tem tempo. Só não vier. Tchau. Arce... Ok, tem que ir só dormir. Ele veio. Meu Agrimon... é só que não vai dar dano nele e ainda está dormindo o rei não tentar mais rápido o ataque de gás no porto Torei Torei Tá, vamo usar o El Trashan Não, eu estou aqui o Cannon Tira uma coisa Descorda Obrigado Vai Nice Oh, louco Chamou pro x1 Na desumildança Parece que eu sou aquela que Ficou convencida É, acontece Opa Ok Tá, vamo voltar então Sobermão pro time Que eu ainda vou precisar dele Então, meh Então, meh Tá Aqui nós temos uma batalha Ok, mas eu não irei Pegar levo com você Ok Se perdeu, eu também vou pegar levo com você Se é que você não entende Ora Tá, certo Vai Vamo tirar o Douro da mão Vamo tirar o Douro da mão Uh, não matou Que porra Uh, curou você acerta pela primeira vez Ok Ok Ora Combat Hammer 2 Ok Tchau Ok Ocean Wave 2 Ok Hazard WAM! Grito Trinta e vim Grito Trinta e vim Grito Hooray Deve ter vim que já era Ah Ah, eu perdi? Ah, cuidado A próxima vez Eu Ah Ah, cuidado A próxima vez eu iria ganhar Sei lá Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Faltam 4 emblemas ainda Ha Bem, eu não vejo Precisando disso, mas tudo bem Isso parece forte, mas meus dimons são bem poderosos Você irá ver quem é o melhor? Você quer ver quem é o melhor? Você quer ver quem é o melhor? Uh, talvez você seja Uh, talvez você seja Eu não sei Ah Ah Tira ele Outra vez eu tire o outro Então vamos tirar isso Speed charge Ataque Ok Deitamos eles Mas vai faltar o... Ah Ah Como que era o nome dele mesmo? Gargamon Nossa, eu não lembrava o nome dele, velho Que merda Mentira Errou Você quer saber o que eu fazer? Não vi o quanto dano eu causo Mesmo com metade Mas agora eu dei a medida Então é Eu mato Ok Boa Boa Nossa, o Soramon chegou muito ao máximo Hooray Ele tá suave Os seus dimons são muito mais fortes do que eu imaginava Acontece, né? Que bom Grave point C Eeey Faltam dois, não é? Ou três Três Ok Tá então Andare aqui o Outro de excesso O que eu preciso fazer para ativar aquele lá, velho? O que eu preciso fazer para ativar aquele lá, velho? O que eu preciso fazer para ativar aquele lá, velho? O que eu preciso fazer para ativar aquele lá, velho? O que eu preciso fazer para ativar aquele lá, velho? Eu vou te dar uma olhada. Eu preciso fazer um lá, velho? O que eu preciso fazer para ativar aquele lá? Eu preciso. Eu preciso fazer uma olhada tão bonita. e aí e aí e aí falta esse mas daí já era e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ter que usar aquele e aí e aí e aí o zoológico e aí e aí e aí e aí é interessante não é mesmo e aí 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 Deixa eu fugir. Ah, foda-se. Nossa, olha o dano ainda, velho. Ah, vai se foder, mano. Ah, mata o meu sorarão. Hooray. Eu vou perder. Sério? Caralho. Mano, não tem a hardar então, né? Fazer o quê? Jogo, lazarento. Ah. Ele errou ainda, velho. Meu. Sobrevive aí. Ah, tá. Beleza. Tá certo. Tá certaço, tá ligado? Olha esse bebê dano que eu causei nele. Próximo, a 10. Boa. Isso aí ser uma lutinha comum ainda, tá ligado? Meu Deus. Ah, vai se foder. Ah, vai se foder. Tá ligado, tá ligado? Sinceramente falando. Eu tenho coisas de barrier. Tive o 3. Não, bosta. Vou nem curar ele. E aí. Só tá lá. Só pra não deixar o PT atual. Tô mais livre. Ah, pior que eu tenho que arrumar de alguma maneira ali, né? Pois vamos apertar só o chefe direto, vá. Não vai demorar demais, esse lugar. Demorar fucking demais. O que você está fazendo é o caso, eu ficarei feliz, sei lá o que, enfiar o dedo no troco aqui. Vamos ver então. Eu acho que eu tenho que ativar alguma coisa quando você conchegar na chefe. Pô, você não tá ganhando a XP mesmo. Falece. Adeus otária. Ok. Já com 30. 35. Wow! Isso muito do dano. M.V.P. Ua, Amon. Com 35 de tanto. Hooray! Falece. Nossa, é um fantomongo demais, mano. Meu Deus, mano. Aqui tá dando bastante dinheiro. Acho que essas lutas com elas dão, né? Ah, você é forte. Eu caí bem na minha bunda. Ok. Ok. Tão aqui que tem que usar. Beleza. Aqui mesmo. Vamos enfrentar a chefe. Na verdade. Vamos só conferir. Pra ver se não foi esse que foi roubado. Senão eu já desativo já, tá ligado? Se for paciência. Se for lá o primeiro lá atrás, aí foda-se, né? É, foi esse mesmo. Ok. Então, beleza. Suave. Vamos lá então. Ah, não. Deixa eu fugir. Obrigado. Obrigado. Tá. Então, já que eu não vou sofrer com isso, vamos colocar você no lugar dele. E vamos lá. Uma parte da área está sob o controle de Ruri. Os emblemas irão dar uma vantagem contra o líder do time inimigo. Vamos. Rabbit Circles são os donos da noite. E, à noite, e hoje à noite nós dançaremos em celebração à sua morte. Caralho. Take essas mãos. Ah, ela resiste àquela piranha. Ah. Ocean Race 2. Ok. Vem. Vamos matar quem está acordado então. Ou, talvez não. Vamos focar todo o dano nela, na moral. Uh, ela foi pegada. Ok. Vamos. Esse dano. Ai, meu caralho. Ok. Eles ainda estão dormindo. Ela está em fânico. Você ataca, velho. Incrível não, mano. Quando é comigo, eu só consigo atacar a pessoa do meu time ou a si mesmo. Quando é o inimigo, ele ainda me ataca. É fantástico algo assim, né, velho. Ao fim, eu vou andar com uma coisa. Não dá, velho. Vamos acabar com ela. Uma vez com todas. Boa, agora eu começo a bater com o Therion. Nossa, que dano merda. Velho, eu vou matar o Thuriermon. Já vou colocar o Cabotetemon e o Fissiermon para lidar com o Therion. Com o Gargo. Que na moral, velho, você é chato pra caralho. Ninja Flaw. Ei. Nossa. Ah, só sei que não vai ser fácil. Deixa eu curar ele. Porque, né? Ah. Faltou muito ainda. Ah. Pitch Archfield. E aí. Tá. Dun, dun, upper hand. Tá, então você... Faz isso. Você faz isso. E aí. Ah, nem lenda, velho. Meio. Ah, nem lenda. Ah, não mato. Tá, eu acho que eu mato mesmo depois. Olha a merda, olha a merda Thunderfall 2 Ok, morreu Ok, vamos ver Lunatic Dance Nghaw Ok, não foi nghaw Ah, velho Olha esse dano, mano Para dar uma merda Boa Hora Tarde demais Too late, too late, ma brother Too late Tá, então vamos fazer o seguinte Você aqui Você aqui Posso começar a cair Que é 2x Vai dar nada de dano Vai dar nada de dano Mas é 2x Ai, ai Vai escurar tudo Ok Ok Ike Ike Vai demorar, mas vai ser fácil Colocar Então, né Seus lados e baixos É 2x E aí Vai ter que cura É 1x Não me cura Dessefairmente Tandan Atacar Atacar A Usa o combo o que eu vi ser bom quem tá fazendo mais dano e andar fora mas o seguinte então eu vou usar um ataque charge em si mesmo então eu vou usar um b nele mesmo que não vai encher tudo vai encher tudo vai faltar sp base não é um speed break nele você vai mais devagar e tá foda agora em série 1 legenda e dragão break que falta pouco talvez a crescer crescimão Cresce-semon, cresce-semon, sei lá. Cresce-semon. Vamos lá, mate. Não. Eu tenho algum de 3? Não. Então, hit básico. Tem tanto. Ah, não usou pull, então já era. Acabou. Acabou! Que golpe é o filho? Meu Deus! Foi um tsunami. Meu caralho. É o que todos nós. Ok. Nós tivemos tudo bem. Nós perdemos. A lua... Se esqueceu de nós. Isso não pode ser. Nesse caso, existe... Havia um cliente estranho no... Que café? Não é como se eu estivesse observando, mas eu escutei o que ele disse. Sabe que uma empregada chamada Satchan no Kekafé, não é? Aquele cliente estava dando em cima dela. Muito. Como você acha que ela lidou com aquilo? Ela disse, eu não estou no menu. E disse a ele ir para longe. Bem incrível, não é? Então, ele me confundiu com uma mulher e começou a dar em cima de mim. Não foi fácil me liberar dele. Qual o rule? Não deixe de se incomodar. Se eu estivesse lá, eu iria me liberar dele. Obrigado. Mas eu realmente não deveria depender tanto assim de você. Afinal, Satchan disse a ele para ir embora e ele foi. Eu acho que eu preciso ser mais como ela. Uma mulher? Eu não sei porquê que eu te disse tudo isso. Desculpe. Aqui, pegue isso como uma desculpa. Como uma... Pedi desculpas. Eu tenho mais, se você precisar. Mais do que eu preciso. Ok. Eu irei de para casa. Até mais. Tchau. Beleza. Papo com isso. Qual desses aumenta seu hacker rank? Completando casos. Ué. Eu quis nem mais falar se está correto ou não, né? Tipo, que merda. Manja? Bem, vamos pegar aqui a nossa recompensa. Agora só falta da Mireille e as duas... Da Mireille. Ok. Only Mireille Quest is allowed. Vamos ir curar. Só por desencarga de consciência. E vamos ver. Aqui já acabou o que tinha que fazer? Já? Nossa, faz um tempo, né? Estava lá no meio quando acabou, não foi? No meio da... Não! Ah, foi sem E, então está suado. Só perdi 100, hein? Então está suado. Beleza. Bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. O que vocês não gostaram, para eu estar aí melhorando para os próximos. E sim, inscreve-se no canal, se inscreve-se no canal, se inscreve-se no canal e se inscreve-se no canal. E se inscreve-se no canal e se inscreve-se no canal e se inscreve-se no canal no YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu, falou! Fui!